Música Olá meu povo, é eu aqui de novo, eu sou João Raimundo e bem vindos ao canal Veja Aqui Eu estou em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil e mais precisamente aqui no bairro do Cuscuz Mas eu quero atender aqui ao pedido de um colega, de um amigo né, colega não, de um amigo que é inscrito no canal Ele pediu para que eu mostrasse a rua Horácio de Barros e a gente vai dar uma chegadinha lá gente Vai dar uma chegadinha lá, é uma rua que tem continuidade saindo aqui do Cuscuz Eu estou em uma área, eu estou em uma área muito bonita, essa área aqui do Cuscuz tem lindas residências aqui gente Tremendo muito E aqui gente, a gente vai passando agora ao lado da residência onde morava o doutor Walter Cruz Aqui na esquerda Aqui na direita morava o doutor Iara, o doutor Silvio Gouveia Também o doutor Valber, morava por aqui Muitas personalidades importantes aqui da Vitória de Santo Antão Principalmente médicos, moravam aqui no Cuscuz Esse primeiro andar aqui na esquerda Era do senhor Carlos Lemos, acho que era isso Ele era representante da antiga Antártica, cervejaria Antártica aqui em Vitória de Santo Antão Mas, a gente vai descendo aqui, aqui é rua Delmiro Gouveia E a gente vai para a rua Horácio de Barro, como eu já falei lá atrás Que é um pedido de um amigo que é inscrito no canal aí Eu não sei onde é que ele está Mas ele quer ver a rua Horácio de Barro E a gente vai mostrar ela a partir de agora Ali embaixo a gente já começa a rua Horácio de Barro Aqui na esquina A partir desse ponto aqui A gente está na rua Horácio de Barro Mas eu também quero conversar um pouco com vocês A respeito da situação aqui de nossa cidade Eu sempre gosto de mostrar Nossa cidade ao povo E eu gosto de mostrar ela de uma maneira bonita, atraente Que você se interesse de vir a Vitória de Santo Antão Mas, muitas vezes a gente tem que mostrar Coisas que precisam ser melhoradas Para que as autoridades possam ver E tomar providências E uma dessas providências foi falando sobre Os mercados de Vitória de Santo Antão Que eu postei no outro vídeo E eu já soube que o prefeito Ele já se manifestou Em trazer algumas melhorias para o mercado Gente, a rua Horácio de Barro Ela não é tão grande A gente já cruzou ela quase toda Ela vai somente até aqui na esquina Dessa esquina para lá Começa a rua Vidal de Negreiros Que já tem um vídeo no canal Falando sobre Vidal de Negreiros Então a rua Horácio de Barro Vem até aqui Aqui à direita a gente pega Para a Praça da Matriz E à esquerda a gente vai para Praça do antigo Cinema Iracema A Praça João Pessoa Ali também tem a Secretaria É de Cidadania É de Guarda Municipal É logo aqui na frente Dá acesso também a Facol Ali na esquerda Sim gente, aí Eu já soube que o prefeito Se manifestou Em trazer algumas melhorias Para os mercados Aqui de Vitória de Santo Antão Os mercados públicos Que são prédios muito bonitos Muito bonitos A gente está passando aqui na frente Do antigo Cinema Iracema Fechado há muito tempo Não tem mais atividade Está parado aí né Então a gente vê que Sutil efeito O fato de eu mostrar As condições precárias Dos mercados que Está aqui em Vitória de Santo Antão Porque realmente Os mercados estão Totalmente abandonados Está precisando mesmo de Ter uma reforma Dos mercados Então eu Agradeço até ao prefeito Por ter Talvez ele tenha visto o vídeo Ou suas assessorias Né Seus secretários Ou pessoas ligadas a ele Viram o vídeo Já falaram para ele E ele Já vai tomar uma providência Aqui gente A gente está chegando Na rua Primitivo de Miranda Uma rua muito conhecida De vocês também Ali na frente É o supermercado do palácio Então é isso A gente A gente mostrando aí As coisas De Vitória As coisas boas E as coisas ruins também As coisas boas A gente elogia E aí ruim A gente Pede que as autoridades Tome providência Eu vou subir agora Pela Por uma rua aqui Eu não estou lembrado O nome dela Mas eu vou deixar aqui No rodapé Isso aqui passava No antigo mercado De Adeus E dá acesso Ao pátio da feira Feira livre E a gente vai andando aqui Conhecendo novos caminhos Aqui em Vitória de Santo Antão Eu nem sei Se vai passar aqui no meio Mas eu vou entrar aqui Para a praça 13 de maio Até porque para frente É a contramão Obrigatoriamente A gente tem que pegar A esquerda aqui Essa aqui na esquina Era um antigo mercado De Adeus Supermercado de Adeus Hoje pertence A família Do empresário Zé Catinga Nós estamos na praça 13 de maio E você vai conhecendo Mais de Vitória Aqui gente É totalmente Centro comercial Centro comercial Eu saí lá do Cuscuz Esse vídeo Não vai ser tão grande Mas Dá para mostrar Algumas coisas Gente Olha aqui Esse caminhão Na esquerda As carnes chegando Aqui Carne chegando Para o pessoal Se alimentar E a gente vai passando Aqui Pronto Esse aqui Na minha direita É um dos mercados Que você não tem Nem acesso Para entrar Tem as portas Por aqui Mas está totalmente Abandonado Está uma vergonha Para a nossa cidade Mas eu creio Que em breve Isso vai ser restaurado E nós vamos ter Esses mercados Como Cartões de visita Para a Vitória De Santo Antão Isso aqui Tudo é área comercial Feira livre É Área de Açougues E é isso aí Então o amigo Que pediu para eu mostrar A rua Horácio de Barra Eu passei lá Mostrei a rua Para você Para você E para todos Que assistem o canal E você está aqui No centro de Vitória De Santo Antão Na área de feira livre Passando aqui Nos supermercados Estou passando aqui Do lado do supermercado Souza agora Essa área aí na frente Fica ao lado Do açougue público Que também já está No vídeo anterior E aqui a gente Vai descendo A ladeira do Lira Como era conhecida Porque ali embaixo Tinha o Lira Supermercado Que hoje Tem o nome de Supermercado Baratão E isso é o centro Comercial de Vitória É muito maior Isso aqui é só Uma pequena parte Uma diminuta parte Que você vai ver E é isso aí gente Mostrando as coisas Aqui na cidade Vai despertando O interesse Do prefeito De organizar a cidade E eu quero dizer Que eu parabenizo O prefeito Que ele é uma pessoa Que está trabalhando Bastante aqui na cidade Seu primeiro mandato Como prefeito E eu parabenizo ele Porque ele tem Trabalhado na verdade Tem feito um bom serviço Aqui para a cidade De Vitória de Santo Antão Vamos pegando Uma parte de sol agora Eu vou com vocês Até a Avenida Mariana Malha Mas eu vou Pegar essa rua por aqui Nós estamos contra o sol Mas a imagem está dando Para ser visto Legal aí Fazer um videozinho De uns 10 minutos Para vocês verem aí Nossa cidade Ó gente Gasolina Aqui ó Estou vendo já no posto ali Não sei se dá para você ver Mas está 6h46 Etanol 558 Agora o diesel gente 7h22 E é uma das coisas Que devia baixar Em nossa cidade Ou melhor No nosso país né É o diesel E o diesel gente O Brasil é movido a diesel Digo na questão De logística né Toda mercadoria brasileira Eu acho que 80% Talvez até mais É transportada Em cima de caminhões Se os caminhões Se os caminhões Parar O Brasil para A gente viu isso Na última greve Dos caminhoneiros né Foi um sufoco E Infelizmente O nosso diesel Está Num preço que Desagrada Qualquer pai de família Até os próprios caminhoneiros né Que Estão no dia a dia E trabalhando Eles Acreditam que Não se sentem bem Porque O valor do frete Tem que ser aumentado Muitas vezes As empresas Não querem pagar E quando pagam né gente E tem que pagar mesmo Porque tem que transportar A mercadoria A A conta Vem para o consumidor Que é A ponta do iceberg né Infelizmente Essa é a realidade Quero aqui Cumprimentar Toda a galera Toda a galera Todos os amigos do canal Nossos amigos É um amigo nosso aí Até comecei a ver Os comentários dele Há Certo tempo atrás É Gilberto Não sei onde ele mora Mas O Gilberto está sempre presente aí Sempre presente Fazendo aquele comentário né Obrigado por sua presença Gilberto Quero também saudar O meu amigo Francisco Lá de São Paulo Ele esteve aqui Com sua esposa Gente maravilhosa Deus te abençoe Francisco E Deus abençoe A cada um dos inscritos do canal Cada um dos nossos amigos Que estão aí No canal Estamos chegando aqui No centro da cidade Aqui começa a Avenida Marina Malha E eu quero também Mandar o meu abraço A Goreta Lucena E eu estou passando aqui Em frente ao Estabelecimento de Bill dos móveis usados Ele É um grande amigo De Goreta né Goreta Então Passamos aqui Goreta Em frente ao estabelecimento De Bill Dos móveis usados né E aqui eu estou chegando É melhor eu não tenho inscritos Eu tenho amigos Então você que assiste nossos vídeos Faça ser nossos amigos Principalmente quem comenta né Então quero deixar a minha gratidão A todos vocês E também A todos vocês Que estão chegando aí Pela primeira vez Eu quero deixar aqui a minha gratidão E pedir que você também Se inscreva no canal Seja mais um A fazer o canal Veja aqui Continuar crescendo né gente Peço que Deus continue Abençoando cada um de vocês Nós estamos aqui Na Vida Malha na Malha E por aqui eu vou encerrando Esse vídeo Vou encerrando o vídeo E Agradecendo A vocês E principalmente a Deus Por nos dar saúde E alegria Nos dar Sabedoria E força pra viver né gente Que Deus abençoe A sua vida Que Deus abençoe Cada um de vocês Que Deus derrame Chuva de benção Que hoje É terça-feira Eu peço que essa semana Seja abençoada Na sua vida Peço que Deus Dê saúde Alegria Paz Que Deus faça O melhor pra você Então É isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Me chamo João Raimundo E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau